Contemunando esta rosa, olhem para ela e queria cuidar que vocês orassem juntos. Olhando esta rosa, vamos dizer, Senhor nosso Deus, nesta noite de oração pela paz, eu te peço, pegando o dom da paz no meu coração, que eu seja um instrumento de paz na minha casa, meu trabalho, meu trânsito, da rua, do lazer, da minha comunidade, da minha religião, que eu seja um instrumento de paz.